Olá, vamos fazer a cor verde musgo claro. Primeiro eu ponho verde oliva, vou colocar aqui quatro medidas, quatro medidas iguais de verde oliva. Vou colocar pouco mesmo porque pega muito branco. E quase uma medida de preto, não chega a ser uma completa, é quase uma medida dessas. Compare aí com uma dessas do verde oliva. Essas medidas são para você ter uma base. Lá para o final, quando você terminar, se precisar adicionar mais um pouco de uma dessas cores, você ponha. Agora vamos começar a deixar essa cor mais clara com o branco. A gente vai colocando aos poucos, até chegar na cor desejada. Ainda pega mais branco, então vamos pôr mais um pouco de branco. A gente vai colocando assim aos poucos, para ter mais um controle, tá certo? Para não passar da cor. O meu aqui ainda pega mais um pouco de branco. Então vamos deixar um pouco mais claro. Aqui já chegou na cor que eu quero. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito. Eu vou deixar mais dicas na tela desse vídeo e embaixo na descrição. Até mais! Tchau! 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 Tchau!